Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Não tem problema, não tem problema. Eu não sei como eu disse que não era parte da bounte. Você disse que ele tem uma lista toda, cara. . 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 We got to pull up on Porter He waiting for us, I told him he was going to pull up on him I'm about to go outside Man, you holding me cat the business, I can't get outside Come on, I'm trying to let me leave, gang I'm out of nowhere I'm going to go outside I can't walk in the car I'm out of nowhere Você está chegando à sua garagem. Você, ah, querendo eu trazer você um passeio? Está chegando a você. Está chegando a você. Você está chegando a você. Você está chegando. Você está chegando a você. Vou para a casa. Grab your lip. O que é isso? Eu gostei Eu gostei O que é isso? O que é isso? Eu não sei onde é isso? Eu não sei o que é isso? Eu não gosto de estar aqui Eu gostei Eu vou ficar aqui Eu gostei Eu gostei Você está pronto para jogar amanhã? Você sabe isso Eu gostei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é que é isso? Oh shit, porta? O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou cair. O que é isso? 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 Olha aí, por favor. Você tem uma lua. Você tem uma lua. Uuuuuh? How did he get me? I don't know I gotta get on the roof or something You got me? Come on we out Jump off the roof Come on, come on Come on Fuck all that shootin' out with the cops Dang, man he's trying to fly Trying to fly I'm gonna go out near the distance man Sounds good WTA 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 I am trying to get low from the damn helicopter That shit so gay bro That shit is so gay bro What the fuck man Eu não sei se ele não tem visto ele Eu não sei oh yeah main man right there you see him? i can't see this nigga he's right here you got him you got him where is this nigga T at? oh shit you definitely gotta get in your car though oh let me swing that nigga around P you on point i fucked this her up i know i think it was like that with me too yo 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 shit Oh não, essa é a 2-feita. Vou dar um rupo. Vou dar um... O que é isso? O que é isso? Que eu tô com a mão pra me. Eu tô com a decisão. Eu tô com a decisão. Eu tô com a decisão. Você tá com a decisão? Você filma? Walk out that shit When you can A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL